Música Tudo bom pessoal? Hoje aqui com o meu amigo André Tudo bom pessoal? Nós vamos responder algumas perguntas Porque na semana passada nós soltamos um vídeo sobre EB5 Muita gente fez diversas perguntas, diversas mesmo Nós anotamos aqui algumas principais E vamos gravar um vídeo para explicar para vocês como é que funciona O André vai explicar para vocês um passo a passo E eu espero que esclareça todas elas, certo? Antes disso eu queria agradecer meu amigo Eduardo Adame Ele escreveu esse livro Muito bacana Se chama Quero Mudar de País Ele coloca aqui um passo a passo De alguns estudos que ele fez De algumas pesquisas que ele fez Ele fala muito sobre Não se expor na internet Grupos Eu estou gravando um vídeo para falar para vocês exatamente isso Cuidado com o que vocês ouvem em grupos Cuidado com o que vocês ouvem de pessoas Que não tem a menor ideia Às vezes a gente vê aqui Gente que chegou faz um ano Querendo dar conselho de como vir para os Estados Unidos Não funciona desse jeito Então assim, muitas vezes você precisa Fazer uma pesquisa mais aprofundada Conversar com um profissional Conversar com empresas que tenham 10, 15, 20 anos 30 anos de experiência Faz uma diferença imensa Quem quiser ler o livro dele Está aqui para vocês Chama-se Quero Mudar de País Eduardo A. Adame Parabéns Eduardo Obrigado pelo livro Muito bacana mesmo Eu li ele ontem Eu recebi anteontem Li ele ontem Muito bacana Bem específico Bem resumido Bem didático Para as pessoas Terem como assim Uma referência de um primeiro passo Certo? Você vai me prestar? Vou, claro Com certeza Oi Eduardo Ó, manda um para o André Vamos lá André Oito perguntas aqui Que eu selecionei As mais feitas Vamos ver se a gente consegue responder todas elas Certo? Vamos André Por que o EB-5 É tido como um dos vistos mais baratos Se comparado com outros vistos americanos? Explica isso Eu já ouvi muito isso falar Muita gente já me perguntou Eu já falei isso para muitas pessoas Mas eu queria que você explicasse isso para eles Ok Primeiro é bom lembrar Que o EB-5 Ele é um visto de imigrante Certo A gente já começa fazendo essa distinção logo de início Porque às vezes as pessoas comparam o EB-5 com outros vistos que são não imigrantes Exato Que é um visto temporário Por exemplo um E-2 Por exemplo um L-1 Você pega um L-1 Você faz um investimento de 120, 150 mil dólares Mais taxas, mais manutenção Mais estruturação da empresa Ao longo dos anos Que você vai acabando tendo despesa Você investe 150 mil Não fica em 150 mil Essa conta vai muito maior E esse visto ele vem primeiro por um ano Você renova por mais dois anos E aí você tenta o seu brincade Aqui é um visto de imigrante É um brincade direto Residência permanente Exato Então a gente começa explicando isso Que o EB-5 não só é um visto de imigrante Ou seja Ele resolve a vida da pessoa É um tiro certo Um tiro certo Da pessoa, da família Cônjuge, filho solteiro Os menores de 21 anos Que também é outro ponto importante citar Porque às vezes o visto de não imigrante Que a pessoa tem que ficar renovando de tempos em tempos Quando o filho mais velho faz 21 anos Ele perde o direito E vai ter que arrumar outra forma de ficar no país O EB-5 não O EB-5 é uma pessoa aprovada É para a família toda É para o resto da vida e pronto E é um caminho direto para a cidadania Ou seja Depois de 5 anos de EB-5 A pessoa tem o direito de aplicar para a cidadania americana O que é um enorme benefício Ela ganha o passaporte americano Ela pode passar a cidadania para pais, para irmãos Enfim Ela só é um cidadão de fato Mas respondendo a uma pergunta Por que a gente fala que o EB-5 é o visto mais barato? Muito simples Porque o EB-5 Diferente do que muita gente às vezes diz por aí Que a pessoa compra o visto É um investimento A pessoa faz um investimento De hoje 500 mil dólares Num visto Num projeto Para receber o visto dela E duas coisas fundamentais Hoje Janeiro de 2019 Exato Pode mudar Essa lei pode mudar Mas na forma como a lei é hoje São 500 mil dólares Que a pessoa investe E duas coisas Primeiro Ela recebe uma rentabilidade Em cima desse investimento Então como se ela estivesse Aplicando esses 500 mil Num fundo de investimentos No seu banco lá no Brasil Por exemplo Ela vai receber rendimentos Em cima desses 500 mil E depois Num prazo acordado Ela vai receber os 500 mil de volta Então Não só Teoricamente não tem custo Tem só taxa administrativa Que você tem que pagar Que na verdade Assim Se você pegar a rentabilidade Do valor investido Acaba empatando a conta Paga taxa administrativa Mas no fundo A pessoa Ela está investindo Num negócio Ela vai ter uma rentabilidade Ou seja Ela vai se rentabilizar E vai receber o capital de volta E o green card E o green card Pra ele Ronde de filhos Menores de 21 Sonteiros E não emancipados Importante Vou fazer uma pausa aqui Pra explicar isso Porque ontem Eu vi um vídeo Do Facundo Falando sobre casamentos Com menores Aqui nos Estados Unidos Em alguns estados Eu já tinha visto Essa reportagem Isso é muito importante Porque eu já vi Um caso Onde o casal Pediu um EB-5 E o filho Tinha 18 anos Mas ele era emancipado Porque ele foi emancipado Com intenção de casamento Acabou não se casando A emancipação Tira o direito do EB-5 Sabe? Outra questão Rapidamente importante Pra mencionar Nessa pergunta Também É o seguinte O EB-5 Ele é uma análise Puramente objetiva Ele não tem Nenhuma subjetividade Diferente de outros vistos Por exemplo Daqueles vistos Que aqui se fala Hoje em dia De habilidade extraordinária Então o visto De habilidade extraordinária A pessoa precisa comprovar Que ela é diferenciada Sim Naquilo que ela faz Depende de uma análise subjetiva O fiscal A que recebe E analisa o processo Pode achar que Realmente é Considerando essas informações Esse cara é diferenciado Se cair na mão Do outro sujeito Ele pode achar Não, eu não acho Que esse cara é diferenciado Já vi iguais Já vi iguais Então você vai ficar Na mão de alguém Que vai fazer Um indivíduo Uma pessoa Que vai tomar a decisão Nesse caso aqui não É puramente objetivo Se a gente cumpriu os pré-requisitos Do projeto Ordinários Acabou Está aprovado Perfeito Bacana Vamos para a próxima Qual a remuneração Que a gente estava falando De remuneração Qual a remuneração média Para investimentos Em EB5 A gente tem Nós na Drift A gente oferece Duas modalidades De investimento Em EB5 A gente tem Dois produtos De EB5 Sob a ótica De imigração Eles são rigorosamente A mesma coisa São só dois produtos Financeiros diferentes Para atender Aos mais variados Perfis de investidores Tem investidores Mais agressivos Mais moderados Então a gente criou Dois produtos Para tentar Atender Expectativas diferentes De investidores O que está envolvido neles? A diferença é basicamente O risco do investimento O risco E a remuneração E o prazo Sim Mas não impactando Na questão Imigratória Não, nada Eles funcionam Requerosamente Da mesma forma Então a gente tem um Que a gente chama De EB5 Loan O EB5 Loan É um empréstimo Ou seja, o investidor Está emprestando 500 mil dólares Para aquele projeto Renda fixa Renda fixa Então ele vai receber Uma remuneração Acordada De 2% ao ano Por um prazo Fixo De 5 anos Então esse é um produto Mais conservador Um produto que dá Ao investidor A previsibilidade Ele sabe exatamente O quanto ele vai ganhar Por quanto tempo Ele vai ganhar E ele pode anotar No calendário dele A data que ele vai receber Os 500 mil dólares De volta O outro produto Que a gente oferece Para um investidor Um pouco mais arrojado É o que a gente chama De EB5 Equity Nesse modelo O investidor Se torna sócio Do projeto Em vez de ele só emprestar Não, ele de fato Está se tornando Um sócio nosso Naquele hotel Então as duas diferenças Principais São primeiro A rentabilidade A rentabilidade Não é só de 2% Ao ano fixa É uma rentabilidade Variável Depende obviamente Do resultado De 0 a X Até 8,5% ao ano A gente estima A rentabilidade Em 8,5% ao ano Logicamente Depende Da performance Do hotel Mas a gente tem Mais de 25 pontos No mercado Fala no hotel Que está funcionando Qualquer A gente tem Mais de 50 Não, fala um Um hotel Que está funcionando Já Sei lá A gente tem Hilton Hilton Quanto pagou Hilton Mês passado Para a investidora EB5 É 8,5% 8,5% A nossa projeção É com base Geralmente Em número real Não é ou não Uma estimativa Chutômetro São duas coisas Estimativa Obviamente Projeções Para aquele mercado Específico Mas naturalmente A gente traz Todo o nosso histórico No raro Em cima da situação Exato Bacana E outra diferença Nesse produto Do EB5 Além da rentabilidade Projetada a ser maior A outra diferença É o prazo É um prazo Que não é fixo O investidor Vai ficar investido Ali Até o momento Que a gente Decidir vender Aquele hotel Entendi Então ele não vai pegar Os 500 mil na hora Que ele quer Ele vai pegar Os 500 mil na hora Que o hotel fornei Na hora que a Drift Decidir vender hotel Que normalmente Deve acontecer Depois de 7 anos 2 anos de obra Mais ou menos 5 anos de operação Até a gente entender Que o ativo está maduro Para vender Então é 7 plus 7 para cima Pode ser 6 Pode ser 9 Pode ser 8 Mas enfim Em média 7 Então a pessoa Tem que ter essa flexibilidade Também do investimento Mesmo recebendo 8,5% ao ano Ela ganha a rentabilidade Mas ela abre a mão Do prazo fixo Do prazo E quando que a pessoa Passa a receber Essa remuneração? Do D0 Do D100 Do D20 Como é que funciona? No IB5 Loan Que é aquele Que é o prazo Fixo de 5 anos Rentabilidade fixa De 2 anos Essa rentabilidade É devida Desde o início Desde o momento Que a gente tem acesso Ao recurso do investidor Certo Então vamos dizer No dia 1º de janeiro De 2019 Ele fez um investimento A partir do D0 Ele começa a receber O direito dessa Na verdade Não exatamente Ele fez no dia 1º de janeiro Mas aí Por exemplo Ele vai mandar Para o seu escritório Toda a documentação dele A gente vai mandar Comprovação De que recebeu o recurso O seu escritório Vai mandar isso Para o USCIS Departamento de Migração E quando eles Nos enviaram Um comprovante Aquele I797 Que eles Receberam o processo Nesse momento A gente tem acesso Ao recurso A gente já pode utilizar Esse recurso No projeto Certo Aí começa a contar O prazo Que a gente deve Os 2% ao ano Certo Mas ele começa A ser pago Efetivamente Ao investidor Depois que o hotel Começar a operar E gerar caixa Então vamos dizer Que você recebeu O protocolo Do processo dele No dia 1º de janeiro Certo De 2019 Só para ficar fácil Para as pessoas entenderem Você recebeu No dia 1º de janeiro De 2019 Então a partir desse momento Você passa A ser devedor De 2% ao ano É isso? Correto Certo Só que você vai pagar A primeira A partir do momento Que o hotel Ficar pronto Pronto E começar a gerar caixa Gerar resultado positivo Geralmente depois de 2 anos 2 anos e pouquinho Legal Então vamos dizer Eu pago retroativo É isso aí que eu ia perguntar Aí você paga retroativo Pago retroativo Então o primeiro pagamento dele Se for depois de 2 anos 2 anos e pouquinho Ele não vai receber 2% Ele vai receber 4% Vai receber 4% Mais a primeira Primeiro trimestre Daquele ano Daquele ano E aí o pagamento Feito como Mensal Trimestral Anual Trimestral Trimestral A gente sempre faz pagamento trimestral Beleza Bacana E no caso Desculpe No caso do equity Também Ele vai começar A receber dividendos Da operação Trimestralmente Trimestral A partir do momento Que o hotel Começar a operar E gerar lucro Entendi Bacana Então basicamente Então é a mesma coisa Porque os dois Trabalham quando o hotel Está pronto Os dois começam a receber Quando o hotel está pronto E obviamente Passam a receber Quando o hotel Começa a dar lucro Geralmente 2 anos Um pouco mais Geralmente isso Quanto tempo demora Em média Para análise De um processo De EB-5 Da Driftwood Porque assim Existem alguns outros processos Que a gente vê Que às vezes criam Algumas expectativas Que nem sempre São atendidas Mas não vem ao caso E isso também Não é o assunto nosso Aqui Mas vamos falar Da Driftwood Quanto tempo demora Em média Os processos Da Driftwood Olha Daniel De forma conservadora A gente sempre costuma dizer Entre 18 a 24 meses Mas já aconteceu antes Já É verdade Que a gente já viu O caso em 10 meses Mas a gente entende Que esses casos São um ponto fora da curva E prefere não utilizar Como parâmetro Então a gente continua Sempre dizendo Para ajustar A expectativa No investidor Inclusive foi um caso nosso Que demorou 10 meses Exato A gente sabe O que a gente está falando A gente costuma dizer 18 a 24 meses Bacana Como são escolhidos Essa pergunta é muito bacana Inclusive quem fez Essa pergunta aqui Foi um cliente meu Amigo meu Que está pensando Em fazer Um projeto de B5 Como são escolhidos Os projetos da Driftwood Quais são os parâmetros Que a Driftwood Toma hoje Como ponto principal Para a escolha De um determinado Projeto de investimento É uma pergunta interessante É uma pergunta interessante Porque é muito comum Aqui no mercado americano A gente vê Algumas empresas Aventureiras Não só aventureiras Mas algumas empresas Que costumam se especializar Em determinado mercado Então assim Ah eu só atuo na Flórida Eu só atuo na Califórnia Ou sei lá Sei lá onde Ou só atuo no mercado Baixa renda De mid-west Sei lá A gente Isso é uma coisa Que o nosso CEO Sempre fala É o seguinte A gente vai Onde os números Fizerem sentido Eu concordo totalmente com ele A gente está Atua nesse mercado Aqui nos Estados Unidos Há mais de 25 anos A gente já construiu Já comprou Mais de uma centena De hotéis No país inteiro Então a gente conhece Operação E construção No país inteiro E no fundo O que a gente entende É o seguinte Não tem diferença Assim De região Não temos Nenhuma preferência Por região O hotel pode estar No Alasca No Havaí Na Flórida Ou seja lá onde for O que importa É que os números Façam sentido E aqui nos Estados Unidos Felizmente A gente tem acesso A muita informação Existe um database Uma base de dados Que a gente Contrata As redes de hotéis Pagam por esse acesso Que é completíssima Você tem todas As informações possíveis De rentabilidade De taxa de ocupação De valor de área médica E todas as variáveis Do mercado de tutelaria Você tem Uma base de dados De praticamente Todos os hotéis Dos Estados Unidos Então no momento Que tem alguma possibilidade De a gente fazer Um projeto novo A gente acessa Essa base de dados E faz um estudo Bastante aprofundado Daquela região Então a gente sabe Quem é a concorrência É fácil saber Se vai ter algum Concorrente novo Naquela região Ou não O que tem de terreno Disponível A gente consegue Projetar todas as nossas Receitas e despesas E projetar Nossa rentabilidade Enfim Então a gente Bota esses parâmetros Todos na mesa Faz o nosso business plan E sim Se a gente entende Que os números Fazem sentido E atendem As nossas expectativas De rentabilidade A gente entra Independente Da localização Dos Estados Unidos Eu acho que Esse é o caminho Eu tenho falado Muito para clientes Meus Eu tenho alguns clientes No Brasil Que eu faço Coaching De choque De administração Mesmo A gente Mexe em tudo Mexe em todos Os números Mexe em tudo Que vocês puderem Imaginar E aí a gente Acaba tendo Um choque De administração E uma reestruturação Interna Que com certeza Acabam tendo Um resultado Muito bacana Um resultado Muito melhor Uma rentabilidade Melhor Um custo Muito melhor É basicamente O que vocês fazem Não importa Onde está investindo Vocês entram Fazem um choque De gestão Em cima De uma determinada Situação Que às vezes Está acontecendo E às vezes Eles constroem Neles mesmos André Essa pergunta aqui Eu mesmo tenho Essa dúvida Foi feita Por uma Uma cliente De São Paulo Mas é uma dúvida Que eu mesmo tenho Por que a Driftwood Escolhe sempre Hotéis Hoje Eu sei que vocês Estão com alguns projetos Diferentes Para ao longo Desse ano Mexer com uma outra Área de atuação Seria um projeto Diferente Com certeza absoluta Um deles Eu acredito Muito neles Mas até então A Driftwood Ela foi muito Nesse ramo de hotel Por que hotel? Bom, primeiro assim Até é bom destacar Não só hotel Mas hotel De marcas líderes Que é o mercado Que a gente atua E por marca líder Eu estou falando De Hilton Eu estou falando De Marriott De Intercontinental E Haya Essas são as marcas Que a gente tem Que a gente opera Aqui nos Estados Unidos Agora respondendo Por que? Porque a gente faz isso Há mais de 25 anos É o que a gente sabe fazer Sabe fazer bem Nós somos reconhecidos Aqui no mercado americano A Driftwood hoje É uma das 10 maiores Operadoras e desenvolvedoras De hotéis dos Estados Unidos Então isso demonstra A capacidade da empresa Demonstra o tamanho O porte da empresa Então a gente sabe fazer Sabe fazer isso bem E há muito tempo Então pra gente Hoje não faz muito sentido Fazer nada diferente disso Ainda Porque a gente ainda tem Que tem muita oportunidade Ainda no mercado de hotelaria E a gente tem o diferencial competitivo E cresce É o tipo do mercado Que cresce absurdamente Muita gente acabou Entrando num aventurismo De acreditar em algumas situações Que infelizmente Ou felizmente Nos Estados Unidos Começou a se fechar Em algumas cidades Hoje não se permite mais O Airbnb Em muitas cidades Dos Estados Unidos Estão proibindo o Airbnb Porque aqui eles tem realmente Essa situação de valorização Eles se preocupam demais A cidade ela é gerida Não é por bairros São por cidades Por condados E isso A gestão é diferenciada Se você tem muito fluxo De pessoas desconhecidas Numa cidade Estritamente comercial Residencial Isso acaba desvalorizando Ao invés de valorizar Os imóveis E isso as prefeituras Têm vetado E isso tem acontecido Constantemente De novembro do ano passado Pra cá Foi uma série de leis Que foram sendo Concluídas E entrando em vigor Em diversas cidades De diversos estados Dos Estados Unidos Desculpa te interromper Mas cumprimentando Honestamente O Airbnb É outro mercado Pra gente Não representa Nenhuma ameaça A gente enxerga O Airbnb Como uma outra categoria Dentro de hotelaria Então na hotelaria Você tem hotel de luxo Você tem hotel de select service Hotel Enfim Tem várias categorias Ali dentro E a gente tem o Airbnb Como uma das categorias Só que acontece No mercado Que a gente atua Desses mercados De marca líder Dificilmente a gente Briga com o Airbnb Claro Com certeza Você trabalhando Com marca top Dificilmente Você vai ter um hotel boutique Grande parte dos nossos hóspedes São viajantes de trabalho Que querem ter um café da manhã Prontinho no dia seguinte Não querem ter trabalho com isso Não querem ter que arrumar cama Nem nada Estadias curtas De uma, duas noites do máximo Pra esse viajante Não faz sentido o Airbnb Com certeza Ele tem acesso ao programa De milhagem O programa de fidelidade Da Hilton Da Merit Ou seja lá o que for Que ele se beneficia Dessas estadias Coisa que o Airbnb Ele também não tem Então pra gente Realmente não é uma ameaça Uma ameaça Não Vamos lá Sexta pergunta Qual o tempo de retorno Do capital investido No EBC Já foi respondido Na resposta 2 Essa daqui Já está respondida Exato Que tempo de garantia Ah, isso é legal Que tipo de garantia O investidor tem De que ele não vai perder O dinheiro dele Eu faço essa pergunta aqui Ela é muito pertinente Ela é muito bacana Porque o ano passado Eu até fiz um vídeo Falando pra vocês Que houveram alguns polos Que a gente ficou sabendo Que acabaram fechando as portas Gerou uma série de problemas Uma série de consequências Para as pessoas que tinham investido Que na verdade Elas não só não receberam O dinheiro delas de volta Como elas também Não receberam a remuneração E não receberam o green card E não receberam Nenhuma carta avisando Olha, sinto muito Estamos fechando Que tipo de garantia A Drifur fornece ao investidor De que primeiro O dinheiro dele está protegido Segundo De que ele vai ter ali Uma segurança estrutural No negócio inteiro Essa é uma pergunta Muito boa Uma pergunta bastante recorrente Acho que 100% dos investidores Quando a gente conversa Querem saber isso Querem saber isso Com toda razão Antes de responder essa pergunta Eu preciso esclarecer Um ponto muito importante Que é o seguinte O departamento de imigração O USCIS Ele exige Que o capital investido Em qualquer projeto IB5 Esteja considerado Em risco Ou seja Nenhum projeto Pode Por lei Oferecer Dar a garantia De que você vai receber Exatamente Se um projeto Oferecer garantias Aquele investimento Não se qualifica Para o IB5 O que abre a porta Para uma série De oportunidades A oportunistas Então muitas vezes As pessoas conversam comigo Eu tive muitas palestras Principalmente Na palestra de São Paulo Quem teve lá Lembra que eu falei isso Muitas vezes Eu acho que eu toquei Nesse assunto Umas três vezes Dentro da mesma palestra Falando Olha gente Cuidado Onde vocês escolhem Às vezes Vocês vão escolher Centros regionais Polos captadores Que vão direcionar vocês Para valores Ah não Pode deixar que a gente Ajuste isso aqui Isso aqui vai ser dessa forma Isso aqui vai ser dessa outra forma Promessas Até a página 2 Na hora que você chega Na página 2 Você começa a ver Que a coisa não é bem assim Isso é uma coisa Que preocupa muito Quem trabalha direito Quem tenta pelo menos Trabalhar sério Porque a gente sabe Que as consequências Vêm depois E isso vem Em uma série De situações desagradáveis É importante Que todo mundo tem em mente Que primeiro Esse aqui é o país Da segurança jurídica Tudo que está por escrito Vai ser cumprido De uma forma de olho Perfeito Segundo Não existe almoço grave Se 99% do mercado Trabalha desta forma Sob estas regras Com estes prazos De aprovação Com estes valores É porque A lei exige isso Se alguém tiver oferecendo Qualquer coisa Diferente desse parâmetro É bom suspeitar Porque de novo Não tem almoço grátis É verdade Senão todo mundo Estaria fazendo aquilo É verdade É verdade Mas enfim Respondendo a tua pergunta O que a gente oferece A gente não pode Como eu falei Oferecer garantia Mas A gente Criou alguns mecanismos Para oferecer mais segurança Para os investidores Então por exemplo Em todos os projetos Nossos De construção A gente contrata Um seguro De finalização de obra É um seguro Que a gente contrata Junto ao banco Que está nos financiando E esse seguro Garante ao banco Que se alguma coisa Acontecer com a Drift No meio do caminho O seguro vai lá E garante A finalização daquela obra O hotel vai ser concluído Vai ficar pronto E com isso O investidor EBIFI Ele pega a carona Nesse seguro E se beneficia De forma indireta De duas formas Primeiro Como a obra Vai ser finalizada Todos os empregos Vão ser gerados O que é um dos pré-requisitos Para aprovação Do visto Do visto Então Esse seguro Garante que no pior cenário A obra vai ser Concretizada E os empregos Serão gerados O que garante A aprovação do visto Segundo Como o hotel Vai ficar pronto Vai existir um ativo Que o banco Vai pegar Vai vender Tirar a parte dele E devolver o restante De capital Para os investidores Então ele protege Pelo menos Parte Pelo menos Parte Do investimento De receber Dos investidores De B5 Ou seja Se por qualquer razão A Driftwood Que hoje tem 25 anos De mercado Deixar de existir Por qualquer razão Que o valha Existem outros seguros Que garantem a conclusão Da obra E entrega do projeto E obviamente Dá uma segurança Muito maior Para quem está colocando O seu dinheiro ali É basicamente isso Perfeito Esse tipo de mecanismo A gente oferece Outros projetos Não oferecem Isso é um dos diferenciais Isso eu concordo com você Porque eu já vi muitos Que realmente não fazem o seguro Encarece Com certeza Para a gente É um custo grande Acaba tendo um custo maior Em compensação Mas está em linha Com os valores da companhia É E com certeza absoluta Às vezes as pessoas Acabam pensando Ah não Eu vou fazer o baratinho Na hora que você coloca Esse baratinho No final da conta E quando dá um problema Eu digo isso Para todo mundo Eu falo isso Para todo mundo E eu gostaria que vocês Tivessem isso em mente Todos nós Temos certidão De nascimento Você tem a sua de óbito? Eu também não tenho Tá Então a gente nunca sabe Quando ela vai chegar É imprevisível A gente não sabe O que pode acontecer A gente não sabe O que pode acontecer Com o CEO de uma companhia A gente não sabe O que pode acontecer Com de repente Um funcionário A gente não sabe O que pode acontecer Com uma obra A gente não sabe A gente não tem ideia Do que pode acontecer E às vezes As pessoas economizam Em seguros Que garantem aquilo Seja um seguro de vida Seja um seguro de obra Seja um seguro de negócio Seja um seguro de investimento Seja um hedge De qualquer forma E isso acaba Desprotegendo demais E trazendo uma série De consequências Para quem não conhece Então você que não conhece Esse tipo de negócio Esse tipo de empreendimento Esse tipo de investimento Confia numa determinada situação Na qual você não sabe Que pode ter um seguro Que precisa ter um seguro Que isso vai proteger Você mesmo E acaba querendo economizar Numa taxa de manutenção Numa taxa de administração Na hora que dá o problema O seu prejuízo Não é 5, 10 mil dólares O seu prejuízo É 500 para mais Minha voz já dizia O barato sai caro Com certeza Com certeza Vamos lá Última pergunta Essa pergunta também é muito bacana Vamos dizer que um hotel Custe 80 milhões E que você conseguiu 20 cotas aprovadas Você pode oferecer 20 cotas GB5 Nós estamos falando em 10 milhões Certo? De 80 milhões Você vai usar 10 para cotas GB5 Vamos no número Só que eu suponho Vou dizer que você não venda as 10 Que você venda 6 Nós ficamos parados na obra Até esperar as outras venderem Essa é uma excelente pergunta Porque se você fizer essa pergunta Para outros projetos A resposta é uma Com certeza é sim Porque eu já vi isso acontecer Eu conheço centros regionais Eu conheço vários projetos E não é um só não Que se você não vender todos Ele nem sequer começa a obra Exato Não, conosco a resposta é diferente Não, a obra não para Por quê? Não para ou não começa? A obra já começou Já vai ter começado E não vai parar Por quê? É importante Ser isso muito claro Para todo mundo E eu sempre falo E volto a repetir Nós não somos uma empresa de GB5 Nós somos uma empresa hoteleira O GB5 é um capital barato Nosso negócio é Construir, comprar e operar hotéis É isso que a gente faz há 25 anos Esse é o nosso core business Esse é o nosso negócio principal Nós somos uma maquininha de fazer hotel E comprar A gente vai fazendo e construindo Um atrás do outro A gente hoje Tem já um pipeline De vários hotéis para construir Que a gente vai lançando um depois do outro A gente tem vários projetos já Na gaveta pronto para executar Vamos deixar bem claro Nós somos uma empresa capitalizada Ou seja A gente Nesses últimos 25 anos de história A gente utiliza o capital B5 Sei lá Há 6 anos Antes disso A gente sempre construiu Com o protel Sempre usar o capital B5 E continuamos não precisando Com 25 anos também Você para fazer uma alavancagem bancária É com certeza absoluta Vocês não têm nenhum tipo de problema Não A gente tem crédito com todo mundo Mas o ponto é o seguinte Nós somos uma empresa capitalizada Com crédito com várias instituições financeiras Então a gente não precisa Do capital B5 O capital B5 para a gente Sendo bastante transparente É um funding mais barato Do que o funding tradicional que a gente tem Então se eu pego o dinheiro No financeiro do bancário A 5% Eu pago no B5 Ou um 2% Então para mim é um ganho E para quem está investindo Também é um ganho Porque ele está recebendo Uma remuneração mesmo Que mais baixa Mas no final ele pega o green card Exatamente Então assim Acaba sendo uma troca de gentilezas Que todo mundo sai ganhando Exato Então a gente usa o B5 Em substituição A parte do financiamento bancário E parte do nosso capital próprio Porque a gente não precisa comprometer Tanto capital no projeto Só a gente ganha fôlego Para fazer outros projetos A mesmo tempo Fazer outras aquisições A mesmo tempo Então talvez É por isso Que vocês façam essas duas diferenças O B5 Loan e o B5 Equity Um substituindo o banco E o outro substituindo o capital próprio Exatamente Mas respondendo a tua pergunta Se por acaso Em algum momento A gente não conseguir captar Todos os investidores Que a gente está prevendo Não tem problema nenhum Porque a gente já é capitalizado A gente já tem a linha de crédito A proposta do banco É só a gente voltar no banco E falar Aquela linha de crédito que você me deu Que eu não usei tudo Eu vou usar o resto Para fazer o fundo Concluir a obra Então a gente não pode parar Porque eu não captei todos os investidores Não tem problema Vai continuar do mesmo jeito Por exemplo O hotel que eu tenho hoje Aberto para captação VB5 Você já conhece o Hilton Canopy Lá de Tampa No Arizona A gente prevê 46 cotas de B5 A gente tem 46 cotas à venda Quer dizer Já vendeu uma grande maioria Falta poucas ainda Mas ele prevê Um projeto que prevê 46 cotas Antes mesmo de começar a vender A primeira cota A obra já tinha iniciado Os projetos não Precisam captar X milhões Para começar a executar Mobilizar e executar a obra A gente não A gente não para A gente vai fazendo Independente do que está acontecendo Aqui no cenário B5 Se captar todos os investidores Ótimo Vai ter maior rentabilidade prevista Se por acaso não captar todos Não tem problema Vai continuar do mesmo jeito Porque o nosso negócio É construir, comprar e operar o hotel Bacana Bom gente Eu acho que nós respondemos aqui Pelo menos a grande maioria Das perguntas Hoje nós ficamos por aqui Quem tiver dúvida Por favor escreve aqui embaixo do vídeo Não mande por e-mail Essas perguntas todas foram por e-mails Ou por WhatsApp É mais fácil escrever embaixo do vídeo Porque aí o André vê O pessoal da Driftur vê Eles respondem Ou a gente junta E faz um novo vídeo Explicando uma série de outras coisas Para vocês que com certeza Podem ser dúvidas de vocês E que para a gente passa a ser uma coisa comum A gente acaba nem percebendo Então é bacana Quando você pergunta Porque acaba assim Gerando isso Como uma resposta para outras pessoas Certo? Certíssimo Obrigado pelo convite Sempre um prazer estar com você aqui Obrigado a todo mundo Que está assistindo o seu canal Grande abraço Fiquem com Deus Um abraço Que está assistindo o seu canal Legenda Adriana Zanotto